Os primeiros peregrinos já começaram a chegar à sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista para o acampamento de cura e libertação. O centro de evangelização, principal palco dos grandes eventos da Canção Nova, já está organizado para mais um encontro. A partir de hoje, como nos anos anteriores, milhares de católicos se reúnem aqui na busca da cura e da libertação. Serão cinco dias de uma profunda experiência espiritual com o início do tradicional acampamento. Durante anos, o exorcista Padre Rufus, sacerdote indiano, liderou as pregações. Considerado um dos nomes mais importantes do exorcismo da igreja, ele morreu no ano passado. Na edição deste ano do acampamento de cura e libertação aqui da Canção Nova, outros dois conhecidos nomes participam. O exorcista português, Padre Duarte Souza Lara e o africano John Batiste. Na programação, diversas palestras, missas diárias e shows. A abertura do acampamento acontece daqui a pouco, às oito horas da noite, na missa do Clube da Evangelização.